CAPÍTULO 16 E Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe e Ahome, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, —Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo, —Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. —Fazei isto, tomai vós incensários, corai toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, —Ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. —E te fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacervócio? —Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, —Não subiremos. —Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assinureias de nós? —Nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens? —Não subiremos. —Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, —Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. —Disse mais Moisés a corá, —Tu e toda a tua congregação, pondo-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. —E tomai cada um o seu incensário, e neles pondo incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. —Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. —E corá fez a juntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. —Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. —E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, —Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. —Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram, —Oh, Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação. —E falou o Senhor a Moisés, dizendo, —Fala a toda esta congregação, dizendo, —Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. —Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. —E falou à congregação, dizendo, —Desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pareçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. —E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. —Então disse Moisés, —Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morreram, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. —Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. —E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corã e a toda a sua fazenda. —E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pareceram no meio da congregação. E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu do clamor deles, porque diziam, —Para que, porventura, também nos não traga terra a nós? —Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, —Diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. —Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como o Corã e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. —Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, —Vós mataste-se o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, —Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão, —Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga, e tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez a expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga, e os que morreram daquela praga foram quatorze mil e setecentos, fora os que morreram por causa de Corã. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.